Salve, salve galerinha, Hot Motors, tudo bem com vocês? Daí galera, ontem eu comentei, no vídeo de ontem, de anteontem eu comentei que eu resolvi sim colocar a mecânica Vortec na caravan e muita gente veio me perguntar dos problemas que tem na adaptação então eu vou estar falando de alguns problemas que acontecem na adaptação do motor Vortec e algumas soluções, tá? Como eu vou colocar meu motor, muita gente acaba colocando o motor muito recuado motor talvez muito pra frente ou até mesmo mais elevado devido ao kart vou estar mostrando pra vocês como fazer, tá bom galera? Mas antes deixa aquele super like aqui no começo do vídeo, comenta, tá bom? Compartilha com todo mundo, vamos fazer aí o canal crescer se inscreva porque galera, 70% das pessoas que assistem nosso conteúdo não são inscritos pô, não custa nada, se inscreva, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo ativa o sininho pra tudo que eu colocar chegar em primeira mão pra vocês, tá bom galera? Vou estar virando a câmera aqui mostrando pra vocês um pouco do que tem que ser feito na adaptação, tá bom? Eu vou fazer a adaptação no padrão, não vou falar no original, mas no padrão próximo da longitude do motor original, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês o que eu vou estar fazendo e o que tem que ser feito apesar que no decorrer do projeto vai aparecer bastantes desafios galera eu vou estar falando agora o que eu já sei, tá ok? Ali o que pode acontecer e o que não pode acontecer, tá ok galera? Deixa eu virar a câmera novamente aqui pra vocês, pra vocês verem ali pra gente estar mostrando como que tem que ser feito, o que eu vou fazer dar mais uns detalhes sobre o projeto da caravan que vai vir com a mecânica Vortec V6 aí, tá ok? Bom galera, eu estava tirando as medidas ali do outro motor, tá? ali fazendo já uns pré-cálculos na cabeça, tá ok ali pra depois não ter tanta dificuldade na hora de colocar então já estava tirando algumas medidas comparando com esse motor ali pra fazer e esses motores Vortec quando coloca na caravan ou opala galera o problema grande que acontece nele é devido ao kart, tá? O kart do Vortec ele é mais comprido pra baixo, então tem que encurtar ele tem muita gente que colocou mesmo com o kart original tem que levar bem o motor, acaba pegando no capu do carro, né? Então vou estar fazendo a adaptação de um outro kart, que é o kart da Jimi, tá? Da americana, do mesmo motor Vortec, tá? Pra quem não sabe a Jimi, ela usou o motor Vortec, só que o kart dela é diferente então vou colocar a foto pra vocês de como é o kart aqui, ó original e agora como é o kart da Jimi, tá? É um kart um pouco mais curto então vou estar colocando ele, mas mesmo assim vou estar mostrando como tem que fazer a modificação no kart original, tá bom? dela ali então eu vou estar fazendo essa adaptação desse kart longitude do motor estava medindo, praticamente bateu a mesma coisa e outro problema que acontece nesse motor, no caso no Vortec de colocar em opala e caravan, galera, é do lado de cá, tá? Acontece de bater o coletor do escapamento na caixa de direção, tá? até tem que fazer um trampinho no coletor eu vou tentar usar o coletor original sem fazer esse trampinho, tá? vou estar montando o local motor certinho ah, pegou, pegou, beleza então agora eu vou mudar o coletor, tá? e outro problema que acontece, galera nesse meu eu acredito que não vai acontecer porque eu estava reparando uma coisa esse hidrováculo meu já é bem menor do que o hidrováculo original, tá? já foi trocado, não sei se colocaram o original ou não mas eu percebi que ele é menor, que eu já tive um outro diplomata ele é um pouquinho maior o hidrováculo então um outro problema que acontece é o cabeçote do motor Vortec pegar aqui no hidrováculo talvez tenha que acontecer o que, galera? deslocar o hidrováculo um pouquinho pro lado, tá bom? também tenho que fazer a adaptação da embreagem hidráulica tá do burrinho da embreagem aqui do lado provavelmente eu vou tentar usar, né? o furo do cabo da embreagem original pra estar adaptando o burrinho ali o cilindro, né? no caso, o cilindro do mestre do embreagem original Vortec mas tem bastante coisinhas que eu vou estar fazendo, tá? então o problema mais comum de acontecer, galera é o do kart que eu expliquei eu já mostrei pra vocês o kart que eu vou colocar cabeçote pegar no hidrováculo e coletor na caixa de direção, tá? pega ali, então tem que mudar o coletor de escapamento mas eu vou estar montando o primeiro a mecânica o motor no local aí depois eu venho com os periféricos vendo onde que tá pegando tá pegando pra fazer as modificações a galera fala assim ah, mas o meu deu certo de jeito galera, cada projeto é cada projeto você pode pegar mil projetos, tá? um vai dar defeito diferente do outro, tá ok? você talvez se adaptou no seu palo na sua caravan aí, que seja pegou num lugar talvez na minha não pegue num lugar mas pegue em outro que no seu não pegou então tem bastantes coisinhas que tem que fazer tem que fazer os testes muda muito igual eu falei muita gente coloca o motor recuado pra trás muita gente coloca o motor pra frente muita gente coloca o motor mais pra cima pra não conseguir pegar o kart no chão ali então muita gente faz essas modificações ali eu quero fazer no máximo deixar o motor no padrão do motor original, tá? parte de radiador, galera eu vou tentar manter o original da Blazer, tá? ali o original do motor vou ver se cabe aqui se não couber aí eu vou colocar um radiador do motor Vortec do motor 4.1 tá? é um radiador que eu sei que cabe no palo mas pela medida que eu tirei o original Vortec da Blazer cabe aqui então eu vou estar tentando fazer essa adaptação do radiador também mecânica completa radiador o câmbio vai ser o próprio mesmo do motor Vortec, né? ali sobre diferencial, galera ainda não sei, tá? o diferencial meu ele é um Dana tá? ah, não aguentou o diferencial talvez eu adapto um da Blazer nela não sei ainda mas parte de cardan vou fazer cardan interiço porque o cardan da minha ele é bipartido tá? ele sai o cardan ele tem uma junção com a cruzeta e sai pro diferencial então a minha eu vou estar fazendo a... a... ela por completo, tá? vou usar o próprio cardan do câmbio Vortec só vou adaptar a cruzeta lá atrás vou estar usando o cardan interiço não vou estar usando o bipartido, tá? eu andei fazendo as medições ali já tá? tô até com a trena aqui, ó deixa eu tentar esticar aqui, ó peraí, galera eu tava fazendo as medições ali deixa eu esticar um pouquinho mais aqui aqui é... eu tava fazendo as medições galera da caixa seca até no coxim do motor dá 30 centímetros tá? lá no motor Vortec deixa eu mudar a cria pra ficar melhor pra vocês verem lá da 30 centímetros da caixa seca até no coxim praticamente a mesma coisa tá vendo? da caixa seca no coxim eu vou manter a posição dos coxims original tanto do motor quanto daqui do agregado, tá? então 30 centímetros também e o motor lá da caixa seca até na frente com todos os periféricos ali de radiador de alternador ele tem 60 centímetros então ele vai passar um pouquinho aqui pra frente com os periféricos se eu for usar aqueles periféricos originais, tá? então ele tem 60 centímetros ele vem aqui pra frente então ele vai ficar nessa posição mais ou menos eu vou tentar manter a caixa seca praticamente na mesma posição aqui tá? porque eu vou usar o coxim original do Vortec porém eu vou fazer no local original do coxim aqui do agregado tá? então vai ficar praticamente na mesma posição adaptação então isso daqui já bateu tá? agora eu vou ver em questão do kart porque eu vou tá desmontando aquele motor completo depois eu vou tá importando um kart da Jimmy tá? pra tá montando colocando no local medindo tudo certinho ali pra tá fazendo a adaptação então tem bastante coisinha pra tá fazendo galera essa mecânica logo logo já sai daqui vou tá liberando aqui pra fazer já os pudros que tem aqui na frente tudo que tem que fazer vou deixar o cofre pronto toda vez que eu tô filmando galera começa a fazer anúncio galera na rua você tá doido ela já vem lá pra baixo lá toda vez que eu começo a fazer vídeo começa a passar a galera do mercado do anúncio na rua então galera igual eu falei motor praticamente vai ficar na mesma mesma posição porém vai vir um pouquinho mais pra frente devido a parte ali da bomba de óleo dele né só que eu não vou usar a bomba de óleo no caso eu vou tirar mas por causa do alternador o alternador ele vem um pouquinho pra frente do motor Vortec ali tá? a altura do motor vai ficar praticamente a mesma altura tá? ele vai ficar nessa altura um pouquinho mais baixo porém vai ter o carburador o filtro ele vai ficar mais ou menos na mesma altura do motor então por enquanto as é os problemas que eu vejo são esses tá? parte de medição de motor já bateu tudo então vou estar colocando o coxinho do motor lá na mesma posição do coxinho desse motor aqui então a caixa seca vai ficar praticamente na mesma medida não vai nem pra frente nem pra trás tá? do resto radiador como eu falei vou tentar colocar o Vortec se o Vortec não der certo aí eu coloco no Opala 4.1 mesmo é parte de hidrovaco vai ser praticamente o último depois que eu coloquei o motor no local ah, pegou beleza, pegou então vou deslocar ele um pouco é parte de coletor de escapamento ali eu vou ver o que eu posso fazer pra tentar modificar o mínimo é do motor pra tá ficando sendo fácil né de vocês aí fazerem também a adaptação hein galera então aí fica fácil pra mim pra vocês aí é uma maneira fácil de adaptar muita gente aí acaba desistindo do projeto achando que é bicho de sete cabeças mas não é galera é só pegar com o tempo pensar como fazer ali tá bom projetar certinho fazer tudo bem feito porque tem que ficar uma mecânica confiável mecânica todo mundo sabe que o Vortec eu vou desmontar ele por completo vou fazer ele por inteiro pra depois estar montando aqui na caravan aí depois vou colocar o motor aqui que o motor estiver funcionando aí eu vou partir pra funilaria que eu também já estou fazendo não vou adiantando os dois par de mecânica vou adaptar já adiantar a par de solda então a par de solda vai ficar tudo pronta depois eu vou montar a mecânica vou fazer a pintura do cofre completa ali antes de montar a mecânica na verdade montei a mecânica ficou tudo certinho aí eu vou catar vou pintar ela por completo tá bom galera e vou tá finalizando a par de acabamento até mesmo como chama a par de freio que o freio dela vou revisar tudo tem um caninho aqui de freio que tá vazando não lembro onde que é galera tem um caninho de freio que tá dando uma leve mirajadinha então vou tá trocando todos os caninhos de freio já do motor pra ficar tudo já nos conformes pra não ter que fazer tudo depois né porque é ruim você montar a mecânica e depois você ter que tirar tudo de novo e refazer parte de banco dela já tá pronto tá praticamente já tá tudo no lugar só falta fazer a solda do suporte trazer a sua falta acabar de parafusar no local e montar a parte do assento que eu tirei pra adaptar os encostos tá aqui vai ser tirado esse suporte esse aqui bateria dela vou trocar o suporte acho que vou manter no mesmo local tá eu tenho um suporte desse daqui novo os faróis vai pra restauração depois então tem bastante com esse capô que também eu acho que eu vou tá trocando ele porque ele é bem marrotadinho por baixo tava olhando aqui talvez eu vou tá trocando esse capô que ainda eu não sei tá mas do resto dela é todo alinhado hein galera mas é isso galera um pouquinho dos detalhes que eu vou fazer nela tá uns problemas que já muita gente já dá pítese motor em Opala Opala Chevette e é um dos problemas que acontecem então vou tá tentando solucionar esses problemas da melhor forma da forma que não gaste tanto ali e depois ali ao decorrer do projeto que for aparecendo a gente vai resolvendo mas isso daí já é uma coisa que acontece com todo mundo então eu já fiz as medições do motor então praticamente bate quase tudo depois é só adaptar beleza galera vou ficando por aqui não esquece de deixar aquele super like comenta compartilha e o mais importante se inscreva e ativa o sininho pra tudo que eu colocar aqui no canal chega em primeira mão aí pra você eu já fiz as medições e aí eu já fiz as medições